Lula poderia ter pedido a prisão de Moro em Curitiba, em seu depoimento. Esse tipo de prisão está prevista no artigo 301 e 302 do Código de Processo Civil Penal Brasileiro. E pode ser usado por qualquer cidadão, de qualquer camada social. Moro chamou o advogado Tecla Duran da Odebrecht de fugitivo da justiça e farsante, por conta de uma entrevista na Folha à jornalista Mônica Bergamo, quando Duran disse que o advogado Zucoloto, amigo pessoal de Moro, lhe pediu dinheiro em nome da Lava Jato. Moro se defendeu ofendendo Duran e Mônica, mas não explicou o depósito que Duran fez na conta de sua esposa. Rosângela Moro, segundo informação publicada na Veja, com base na Receita Federal. Além desse flagrante pagamento de propina, Moro cometeu outros crimes, como o de prevaricação, porque brindam os tucanos, nunca sequer investigou nenhum deles, pelos sucessivos vazamentos seletivos de interação, pelas prisões arbitrárias, pelos grampos ilegais, principalmente de Lula e Dilma, pelo uso da justiça para perseguir desafetos, pela omissão perente aos crimes que o réu Pedro Lalao Parente comete na Petrobras, etc. Vale lembrar que todos os principais golpistas caíram em desgraça. Eduardo Cunha, Aécio Neves, Michel Temer e agora só falta o Moro. Sobrevive com folga a farsa do massacre parlamentar jurídico midiático, Lula, Dilma e o PT. Lula é líder de todas as pesquisas para a corrida presidencial, em algumas leva em primeiro turno. Contra Lula foram mais de três anos de investigação com toda a máquina do Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, Dinheiro Arrodo para a conclusão ridícula de, abre aspas, não tenho provas, mas só convicção, fecha aspas. De que vale a convicção de um procurador, no caso Deltan de Lagnoll, que usou o balcão do MP para patrocinar palestra cobrando até 40 mil reais, patrocinada pela APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Lamentavelmente, o responsável pelo jurídico da APAI é a mulher de Moro, Rosângela Moro. Da Lagnoll também comprou duas unidades do Minha Casa Minha Vida, programa do governo para ajudar os pobres que não têm moradia. E não foi para a Lagnoll morar, foi para especular, ganhar dinheiro. E Moro não só acatou essa denúncia sem provas de da Lagnoll, como condenou Lula a nove anos e seis meses. A tarefa de Moro sempre foi tornar Lula inelegível, agora mais do que nunca. Contra a presidente Dilma, todos os seus algozes também caíram em desgraça, principalmente Cunha, Aécio e Temer. E todas as críticas só a fazem crescer como estadista. Não cedeu a chantagem de Cunha, não estancou a sangria da Lava Jato e não comprou deputados para votar contra o impeachment. A mídia e a justiça, por questão de sobrevivência, tem razão em blindar o corrupto Moro, o último grande golpista que ainda sobrevive. Porém, agora num CTI entubado. Não podemos esquecer que Moro tirou 21 das 41 perguntas da delação de Eduardo Cunha para proteger o golpista Michel Temer. Uma dessas perguntas canceladas era, abre aspas, de quando e onde Temer se encontrou com o ex-diretor corrupto da Petrobras, Nestor Cerveron? E de que trataram? Fecha aspas. Mas a mídia, principalmente a Globo e a Justiça, fogem como o diabo da cruz para proteger seu corrupto de estimação. Seu corrupto de estimação dá denúncia recente de que o advogado da Odebrecht, Tecla Duran, depositou o dinheiro na conta da mulher de Moro, Rosângela Moro. Duran afirmou que o depósito foi para auferir vantagem na delação premiada, ou seja, para pagar propina para os membros da Lava Jato. E a prova disso não é só convicção, já que a denúncia foi feita pela revista Veja com base em informação da Receita Federal do Brasil. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2017. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico concursado da Petrobras por 42 anos, advogado OAB 75300, ex-diretor do DIEESE, do Sindipet RJ, fundador e ex-diretor das duas federações petroleiras, FUP e FNP. Um abraço a todos, muito obrigado!